Olá, sejam muito bem-vindos aqui à sexta aula do curso básico de SketchUp para iniciantes. Então o tema dessa aula será sobre blocos, gente. Um do coração aqui dentro do SketchUp é essa parte de blocos, porque ele oferece para a gente um acervo de muitos blocos, um dos maiores acervos do mundo dentro de um software em 3D. Então essa é uma das grandes vantagens de modelar no SketchUp. Além dele ser um software super intuitivo, ele ainda fornece para a gente uma biblioteca gigantesca de blocos. Então nessa aula a gente vai ver a diferença entre modelagem e bloco, no meu conceito, blocos bons versus blocos ruins, onde encontrar bons blocos, como inserir blocos na cena e a parte do warehouse de dicas que eu vou tirar para você, a aula que eu já fiz para o curso avançado e eu vou oferecer aqui para vocês já adiantando aqui no curso básico também, tá? Então vamos lá. A diferença do meu conceito, tá? A diferença entre modelagem e blocos. Por que o meu conceito? Porque no frigir dos ovos, quando eu digo modelagem e bloco, eu quero dizer o que eu modelo eu, Ina, abro aqui, levanto, dou puxo e pulo, crio quadradinho e tal, venho aqui e faço a modelagem manual de cada elemento. E quando eu digo bloco, são esses elementos externos que eu importei na cena, que não fui eu que modelei, que já veio modelado para mim aqui, porque no frigir dos ovos, os bloquinhos que eu digo que não são modelagem, que são bloquinhos, são modelagens também, mas modelagens que alguém, uma santa alma, se deu ao trabalho, um grande artista, né? Pessoas que têm muita habilidade no SketchUp, se deu ao trabalho de criar uma modelagem onde simule um brinquedo como esse, onde simule um chapéu, um boné como esse, onde simule aqui um skate, um porta-lápis, um tênis, uma luminária, enfim, uma televisão, a pessoa vem e se imagine, gente, simular. Você precisa ter uma habilidade de encontrar geometrias complexas e criar geometrias complexas aqui dentro do SketchUp. Isso exige plugin, isso exige um nível de complexidade, às vezes, muito maior. Ou então, simplesmente, de ter a imaginação e a arte de conseguir modelar esse bloquinho inteiro mesmo. Então, como já existe essas santa almas que já modelam esses blocos e disponibilizam gratuitamente para nós, dentro de um site chamado 3dwarehouse.sketchup.com, que é o 3dwarehouse, é que você vai encontrar a biblioteca de uma série de blocos gratuitos já pré-modelados para a gente, onde a gente só precisa encontrar qual bloco que a gente vai querer para o nosso projeto e importar a nossa cena. Quando eu digo a diferença de modelagem e blocos é o seguinte, modelagem é aquilo que você modela de você mesmo, com suas mãos, entre aspas. Parede, piso, forro, rodapé, macenaria, isso em linhas gerais. Uma cena externa, além disso tudo, você também modela aqui a parte do piso, você modela a parte do terreno, eu modelei essas escadas aqui. Então, você ainda adiciona alguns outros elementos, a parte de fora aqui da casa e tal. Mas essa, eu inclusive foi que modelei essa casinha aqui, mas é super simples de modelar ela também. Quando eu digo que você modela, é basicamente isso. E o bloco é aquilo que você importa do próprio warehouse, que são esses elementos de esquadrias, portas, decoração, móvel, eletrodoméstico, vegetação. Então, dentro dessa cena aqui, eu não modelei nada desses elementos daqui, ó. Vou aqui botar aqui os layers pra você observar. Essas árvores verdes fazem parte de um plugin, tá? Um plugin LaboWork, que vocês vão ver no curso avançado de SketchUp. No curso básico, a gente não vai abordar ele, não. Então, vou desabilitar aqui nos layers que eu separei, ó. Tem o carro, o carro foi uma modelagem. As árvores, todas, ó, todas essas árvores daqui foram blocos. Foi uma modelagem não, tá? O carro foi um bloco. Essas outras árvores que eu separei em dois tipos de árvores, tá? Que, por questão de organização mesmo, eu quis separar aqui. A vegetação, todas essas vegetações, ó, pega aqui. Vegetação foi toda modelada aqui. A vizinhança, a vizinhança, tirando essa casinha que foi eu mesmo que modelei, a vizinhança foi toda de blocos já pré-definidos. Esses blocos, eles são presentes do meu curso avançado de V-Ray, tá? Do básico avançado de V-Ray, porque quem entra aqui no meu treinamento completo do curso de SketchUp, do curso de V-Ray para SketchUp do básico avançado, ganha alguns presentes quando vão fazendo os exercícios. E o presente da fase 3 são justamente a relação de vários blocos, entre eles aqui, essa relação de vários bloquinhos de casa. E são bloquinhos leves, tá, gente? São bloquinhos feitos justamente para a gente importar, assim, no 3D e simular como se fosse uma vizinhança, tá? E eu vou falar mais um pouco sobre a jornada aqui desse armazém de jornada renderização daqui a pouco. Mas, só para vocês saberem, esses casinhas são casinhas super leves feitas justamente para simular essa vizinhança. Então, vou desabilitar ela aqui. Aqui temos a cortina aqui dentro, tá? Vou desabilitar também aqui a cortina, que também é um bloco. Tem um bloco e aqui os móveis. Deixa eu desabilitar os móveis. Ah, tem aqui atrás também a cerca e os móveis. Pronto, basicamente eu tirei todos os blocos da minha modelagem. Isso aqui também fui eu que modelei. E as pedras também, tá? Vou botar pedra aqui só na vegetação aqui. Pronto, isso daqui foi o que eu modelei. Eu mesmo, com minhas próprias mãos dentro dessa cena, modelei essa estrutura. O restante todo da cena foi modelado, foi adicionado com blocos, tá? Então, aqui a gente tem a estrutura da casa, só para vocês verem. Olha, eu ainda administro, boto aqui em layers diferentes, o caixote, o bloco da casa como um todo, o bloco aqui das esquadrias, a escada, tá? Aqui embaixo, esquadria. O forro daqui de cima, a laje. Esse bloco de fora, o bloco da casa. E aqui, basicamente, só sobrou o terreno, o site, né? O espaço onde a casa foi implementada, que foi tudo modelado. Aqui você observa que tem modelagem, terreno, onde tem uma variação, uma ondulação para dar mais realismo aqui nessa parte. E eu ensino isso também no curso avançado. Então, a gente, adicionando aqui de volta todos os elementos, observe que aqui esses elementos já são bloquinhos. Esse foi modelagem minha, as esquadrias foram modelagem minha. Aqui os móveis são bloquinhos, vegetação foram bloquinhos, a vizinhança foram bloquinhos, essas árvores foram bloquinhos, e essas árvores foram bloquinhos. Aí aqui a gente tem a modelagem completa, aonde a modelagem que eu utilizei da Casa Weber, da Ramela Arquitetura, que é a referência desse projeto daqui, que eu utilizei de imagem como referência para poder fazer a modelagem dele daqui. Ficou bem legal, tá? Então, muito simples a diferença entre blocos e modelagem. Aqui também uma modelagem bem tranquila, basicamente o cachote que eu modelei juntamente com a parte da marcenaria, tá? Mas o tapete, essas cadeiras, toda a parte da luminária, toda a parte da decoração, a porta, esse elemento daqui, essas tomadas, tudo isso foi bloquinhos que eu importei na cena. Tá aqui bem clara a diferença entre modelagem e blocos. Agora existe uma grande diferença entre blocos bons versus blocos ruins, e só o tempo para você treinar o seu olhar. Mas aqui eu já te trago um exemplo muito claro. Olha só a diferença desse bloco, minha gente, desse equipamento de academia, para esse bloco daqui. Aqui não precisa olhar para treinar, não. Você olhando nitidamente, você já consegue perceber a diferença desse bloco para esse. Olha só, olha como é detalhado aqui a ondulação aqui desses elementos, desse equipamento de ginástica comparado com esse. Olha esse carro daqui, como ele é muito mais bem modelado comparado com esse daqui. Olha só, gente, isso aqui é você treinando o seu olhar para entender o que é boa modelagem ou não. Olha essa cama, e olha essa cama. Vocês observam como ela tem muito mais movimento, tá? Você vê o tecido, está bem mais legal do que essa coisa dura aqui. Então, olha esse sapatinho, olha como ele está bem modelado também. Olha esse violão que coisa terrível, gente. Comparado com esse daqui, ó. Não sei se estão conseguindo enxergar melhor. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui ele. Pô, galera, olha a diferença desse bloco de violão aqui, boladão, para esse daqui. Então, vejam nitidamente o que é um bloco de qualidade, muito bem modelado. Os fios aqui, ó, bonitinho. E um bloco mal modelado. Então, a questão da vantagem do warehouse abrir para qualquer pessoa fazer sua modelagem e eles terem essa super biblioteca é excelente. A contrapartida é que você vai encontrar de tudo, tá? Você vai encontrar bons blocos e blocos não tão bons assim. Então, vale fazer a triagem, tá? É importante você treinar o seu olhar. Então, onde é que você encontra esses blocos? Já te deu um spoiler. Em primeiro lugar, o warehouse. E em segundo lugar, o armazém jornada. Em primeiro lugar, o que é o warehouse? O warehouse é justamente essa plataforma gratuita com esse site aqui, 3dwarehouse.sketear.com onde você pode colocar aqui, ó, o sofá, digitar qualquer coisa que você deseja e você vai encontrar aqui uma galeria gigantesca de opções de sofá para você baixar. O problema é que você vai encontrar muita porcaria, gente. Muita porcaria. E o que acontece é que você perde muito tempo, você perde muita energia para poder encontrar o que presta aqui dentro do warehouse. Eu tenho uma aula completíssima do meu curso avançado de SketchUp que eu vou disponibilizar para você, que eu já vou adiantar essa aula aqui para você, aonde eu vou te mostrar todas as dicas que eu sei para você fazer uma triagem dos melhores blocos aqui dentro do warehouse de forma mais prática. Uma delas aqui, inclusive, ó, é você tirar essa opção aqui, relevance, para popularidade. Automaticamente você vai ter uma relação de blocos que são mais populares, ou seja, que tiveram mais downloads, e automaticamente, geralmente, são blocos que têm maior qualidade. Então isso é uma das formas de fazer a triagem, não é a única. Na aula completa vocês vão entender como. A segunda forma de você encontrar blocos é no Armazém Jornada. O que é esse Armazém Jornada? É uma plataforma criada exclusivamente por mim, Inalops, que criei aqui o treinamento de renderizações realistas completos. Quem tem acesso ao treinamento completo ganha o acesso à jornada, ao Armazém Jornada. E aqui dentro do Armazém Jornada, você tem acesso aos presentes que eu ofereço quando os alunos realizam os exercícios. Tem acesso às imagens de referência que eu tenho aqui da Galeria da Arquitetura, onde você pode separar, se eu olhar aqui, imagens externas de urna, ou cenas externas noturnas, cenas internas diurnas, cenas internas noturnas, onde você consegue olhar aqui. São todas as imagens de projetos tirados da GaleriaDaArquitetura.com. Basta você copiar aqui, pesquisar aqui o nome que está aqui da imagem, e aí você vai encontrar aqui na relação de imagens exatamente de quem é o projeto aqui. Galeria da Arquitetura, apartamento de Minas, você entra aqui e aí você tem o autor do projeto, tá? Então todas essas imagens estão com as referências aqui, basta você pesquisar que vai aparecer aqui o autor do projeto. E principalmente, gente, aqui no Armazém V-Ray, você tem acesso a esse Kit V-Ray Expert, que eu vou te dar acesso a texturas, luzes, IES, HDR, imagem para humanização no Photoshop, são várias imagenzinhas que você pode colocar no Photoshop para deixar a sua imagem humanizada, você tem acesso a imagens de céu, background, para você colocar na paisagem da sua cena, e acesso a blocos. E qual é a diferença dos blocos do Warehouse para o Armazém Jornada? A diferença aqui no Armazém Jornada é meu acervo pessoal de mais de 2.500 blocos, e constantemente eu estou aqui sempre adicionando coisinhas novas de blocos selecionados e de qualidade, gente. Aqui tem coisa de muita qualidade. Então você só vai encontrar blocos muito bem modelados aqui dentro. Vários tipos de blocos, blocos de vegetação, mobiliários, cozinha, enfim, uma série de blocos que são blocos realmente premiums, que são muito bem modelados. Por que eu fiz isso? Porque, pô, eu perdi um tempo danado procurando blocos e fazendo buscas, tá? Então eu criei minha própria biblioteca pessoal e agora eu criei essa plataforma online com todos os meus blocos já selecionados, pelo menos 2.500 blocos. E não só blocos, é que você vai acessar, ó, você vai acessar backgrounds, luz HDR, pacote luz IES, texturas, ou inúmeras texturas. Então, você pode encontrar esses bloquinhos aqui no Airhouse ou no Armazém Jornada. Aqui, só mostrando pra vocês aqui, ó, esse projeto que eu li aqui rapidamente foi do escritório Linea Studio Arquiteturas. Você pode me perguntar como é que eu posso acessar esse Armazém Jornada ainda? Ele não é gratuito, não é gratuito. Então é necessário você fazer uma assinatura pra poder ter acesso a esse Armazém Jornada. Ou você pode entrar no treinamento completo também, que aí você já tem ele de presente. Eu ofereço ele de presente pros meus alunos de treinamento completo. Quer dizer, na maioria das vezes eu ofereço ele de presente, mas pode ser que alguma hora pare de oferecer de presente também. Atualmente, eu ainda ofereço ele de presente pros meus alunos, que eles acessam aqui toda essa plataforma. E se você que não tá assistindo aqui ainda, eu só quero agora ter acesso a esse Armazém, você poderá entrar no link na descrição do vídeo e poderá fazer a sua assinatura pra poder ter acesso a toda essa plataforma aqui de blocos premiums, tá? Onde você pode baixar aqui seus bloquinhos no seu computador e ter acesso... Olha esses kits daqui, gente. Olha que coisas mais lindas, ó. De decoração. Então, realmente, são blocos selecionados. E, assim, gente, todos esses blocos aqui da Armazém Jornada, eles foram... Eles são gratuitos, tá? Todos eles são disponibilizados gratuitamente na internet. Gratuitamente na internet. Se você pesquisar muito, você também vai encontrar esses blocos gratuitos na internet. Mas o que eu tô oferecendo pra você? A curadoria. Ou seja, eu passei muitos anos de tempo e energia gastando pra encontrar blocos de qualidade e agora eu disponibilizo eles todos de vez numa plataforma boladona onde você tem aqui, ó... Você pesquisa, sei lá, vaso. Vaso. Aí você vai encontrar vários vasos irados aqui. Você pesquisa, sei lá, cama. Você bota aqui cama. Aí você vai encontrar a relação de camas boladonas aqui. Enfim, você faz sua busca aqui. Porque são 2.500 blocos. Você não vai encontrar tudo que você imaginar. Mas, porra, são 2.500 blocos que você vai poder ter em suas mãos aqui, selecionados e pode fazer o download deles aqui dentro da plataforma da Jornada da Renderização. Então, é isso. Se você faz parte do treinamento completo, fique tranquilo que nesse exato momento eu ofereço ele gratuitamente pros alunos durante um ano, tá? Um ano, você vai ter acesso gratuito aqui à plataforma do armazém da Jornada. Então, são essas duas formas de você encontrar blocos aqui dentro do SketchUp pra inserir aqui. E como é que você insere esses blocos na cena? Existem algumas formas de você fazer isso. Pelo menos três formas diferentes. Eu vou separá-las aqui. Três formas diferentes. Se você entrar aqui pelo Warehouse, você precisa fazer o login, tá? Então, você entra aqui no Warehouse. É necessário você, ó, Sync In. Na hora que você aperta nesse quadradinho aqui, na hora que você entra no site do 3D Warehouse pra você conseguir baixar aqui o bloco. Bem, dentro aqui do 3D Warehouse pra você fazer o download é muito simples. Você entra no site, você coloca aqui cadeira, o objeto que você deseja. Bota aqui já por popularidade, que você não é beijo, você já vai olhar aqui os bloquinhos mais interessantes. Gostei desse bloco, você pode clicar aqui nele pra abrir, você pode até fazer uma visualização em 3D aqui. Você explora aqui o Warehouse, que é bem legal. Mas de forma, em linhas gerais, você entra aqui e você pode fazer o download dele por aqui. Você vai escolher o ano que você quer. agora o SketchUp só tá colocando, disponibilizando em 2017 e 2018, tá? Então eu vou fazer aqui o download do 2017. Aqui ó que bacana, você consegue fazer a visualização em 3D aqui dentro do próprio site mesmo deles, tá? Aqui do lado de fora, antes, na visualização anterior, você também poderia fazer o download do bloco já diretamente por aqui, clicando nesse íconezinho aqui, ó, download. Então eu não preciso abrir aqui o Warehouse pra poder fazer o download. Se eu abrir, eu clico no botãozinho aqui, download, mas se eu não quiser abrir, eu posso simplesmente clicar nessa setinha daqui ou apertar nesse Quick View, que ele já dá essa visualização assim mais detalhada pra você e aí você faz o download dos seus bloquinhos. Aqui você fez a relação de download do seu bloquinho, então uma vez que você faça o download no Warehouse, você tem duas opções, duas opções aqui, que você poderá adicionar o bloco dentro do seu SketchUp. Uma é importante adicionando pra o SketchUp. Como é isso? Uma vez que você fez o download do bloquinho no seu computador, seja pelo armazém, seja aqui pelo armazém V-Ray, seja aqui pelo Warehouse, você vem aqui dentro, abre o seu SketchUp, vem aqui, arquivo, importar, e aí você vem, escolhe, aqui já a relação de blocos que eu tenho, tá? Esses blocos fazem parte do armazém Jornada, são blocos de muita qualidade e fiz o download desses blocos aqui, e agora eu quero importar eles. Eu seleciono eles, aperto importar, e eles vão ser abertos aqui dentro do SketchUp. Muito simples, sem mistério nenhum, você adiciona os bloquinhos. Claro que bloquinhos mais, bem modelados, automaticamente eles são um pouco mais pesados, e é natural eles darem uma travadinha. Então você tá aqui na sua modelagem, atua a fim agora de adicionar agora uma nova cadeira aqui dentro do meu ambiente. arquivo, importar, escolhe aqui a cadeira que você deseja, aperta importar, e ela vai ser inserida, tá? Muito simples, aqui ela vai ser inserida geralmente como grupinho, que aí você pode movimentar ela, coisa e tal, deixar aqui, pode apertar letra S, escalonar, aumentar, diminuir, porque às vezes eles vêm fora de escala, pode aqui apertar, isso tudo que a gente já viu nas aulas passadas, pega conta gota, seleciona o material, vem editar, troca a textura, a imagem que tá aqui, ah, não gostei dessa madeira, quero outra, vem aqui, abre, vem aqui na relação de materiais que eu ofereço como bônus pra vocês, quero agora couro, vou botar esse couro aqui, aperta abrir, ao invés de madeira vai ser um couro, ó, ó, que legal, achei muito grande, vem aqui editar, bota vírgula cinco, deixa o couro menorzinho, e aí você vai mexendo no seu bloquinho, bacana aqui, tá? Vai uma coisa importante, quando você aperta aqui, arquivo importar, aqui do lado você vai ver, ó, arquivos de SketchUp, você pode importar uma relação de arquivos, tá? Uma relação de arquivos, se você quer importar um bloquinho de SketchUp, você precisa manter esse arquivo de SketchUp ativado, se você quiser importar um arquivo de CAD, ó, você pode apertar aqui, um arquivo de CAD, eu não tenho nenhum arquivo aqui, por isso que não apareceu, e 3DS, colado, tem aqui, isso aqui acho que é do Lumion, e é uma série de outras configurações, mas em linhas gerais, é essa daqui que eu uso mesmo, tá? Então, essa foi a primeira forma de importar um bloco aqui dentro do Warehouse. A segunda forma é você arrastando do computador para o 3D. O que eu quero dizer com isso? Eu posso pegar esse bloquinho aqui, por exemplo, ó, desse violão daqui, que ficou muito bom, eu tenho esse bloco aqui no meu computador, e aí eu baixei ele, tá aqui na minha relação de blocos, eu não quero simplesmente vir aqui, arquivo, importar, eu posso simplesmente vir aqui, ó, pegar esse bloquinho e arrastar, simplesmente clicar com o botão esquerdo do mouse, pressionar, vir aqui na minha aba de SketchUp, pego o 3D que eu quero importar, abro aqui e solto ele. Quando eu fizer isso, o bloco também vai poder ser inserido na cena. Porém, apesar dele ter sido inserido rapidamente, esse não é necessariamente o caminho que eu recomendo você inserir o arquivo, porque não é o caminho mais rápido, se o 3D estiver muito pesado, muito provavelmente ele vai travar, mas também existe essa possibilidade. O caminho mais rápido que eu acredito que é para importar um bloco é vindo aqui em arquivo, importar, e aí você importa. Então você pode importar, faz download do warehouse no seu computador, uma vez que o bloco está no seu computador, você pode importar vindo em arquivo, importar, ou você pode arrastar do seu computador para o 3D. Outra coisa que você pode fazer é diretamente do warehouse no SketchUp. Minha mãe particularmente ama esse formato, ela disse que ela amou essa possibilidade, que basta você vir aqui em janela, 3D Warehouse, e você vai abrir o 3D Warehouse diretamente do seu SketchUp. Em vez de você fazer a busca por aqui pelo próprio site, você faz a busca pelo aqui, pelo... pode até abrir, faz aqui, pelo próprio SketchUp, vou botar aqui mesa, igualzinho lá no site, vem aqui, bota popularidade, quero baixar essa mesa de centro, aperta aqui em baixar, você aceita isso, aí ele pergunta, carregar isso diretamente no seu modelo de SketchUp, você aperta assim, aí ele vai carregar, e olha só, a mesinha vai estar aqui, linda e maravilhosa. Isso é massa quando você quer importar um bloco diretamente do Warehouse, ao invés de... mas isso não funciona se você tiver um bloco no seu computador, claramente essa opção vai ser legal, mas se você já estiver importando diretamente no Warehouse, eu acho essa opção muito mais rápida do que você ter que pegar no site, baixar no seu computador, tal, tal, a desvantagem é que você não cria a sua biblioteca, tá? Eu particularmente gosto muito de baixar os bloquinhos individuais e vou criando as pastinhas e criando minha biblioteca, e agora eu crio minha biblioteca aqui no próprio armazém VH, aonde eu tenho acesso a todos os meus blocos aqui de forma melhor ainda porque não ocupo o HD do meu computador. Eu posso viajar, posso estar com outro computador, posso estar em outro ambiente e eu vou poder fazer o download dos meus bloquinhos aqui que eu tenho muito sossego e são bloquinhos de qualidade. E aqui no Warehouse você tem essa possibilidade também, que é bem legal, diretamente do Warehouse no SketchUp. E a terceira possibilidade é a Ctrl-C e Ctrl-V. Você tem um 3D, pô, esse 3D tá com esse bloco muito legal, quero jogar ele pra um outro 3D, o que você faz? você aperta Ctrl-C com o famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Claro que esse também é um dos mais demorados, principalmente se o bloco for de boa qualidade, a modelagem dele for mais complexa, então você vai ter que aguardar um pouquinho. Depois que copiar, você vem, abre o seu 3D onde você deseja colar, aperta Ctrl-V, tenha paciência caso seja um bloquinho mais pesadinho, como foi o caso desse. Pronto, aí você simplesmente clica em um ponto aqui do seu 3D e olha só, seu bloco tá inserido aqui também. Então veja que essas são as possibilidades de você inserir o bloco nessa cena. Aqui a minha mãe mais ama, vou dar uma estrelinha aqui pra essa, que eu também acho muito boa, é diretamente do Warhouse no SketchUp. Então, mas isso não vale a pena quando você não tem um bloco no seu computador, né, aí não dá pra fazer assim. Mas, quando você tiver o download, quando você tiver o bloco no seu computador, eu acredito que essa é a melhor opção. E essa daqui eu falei pra você, mas eu não recomendo ela muito, tá? Pode ser usada, claro, quando você não tem jeito, tem que dar um Ctrl C, Ctrl V mesmo, mas, não acho que é a melhor opção de todas. E, sobre as dicas do Warehouse, eu vou importar aqui a aula do Avançado pra você receber todas as minhas dicas de como pesquisar bons blocos no Warehouse, tá bom? Então é isso, gente, um grande beijo, espero que tenha gostado das aulas, faça bom proveito do uso dos bloquinhos aqui nas suas modelagens, tá bom? Caprichem bem, façam só o nível de detalhezinhos aqui legais que você pode adicionar na sua modelagem pra poder ela ficar super realista. Vale a pena, ó, detalhe de tomada. Joguem duro, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!